Amoras, nós acabamos de gravar uma receita lá pro Clube de Receitas das Amoras, por isso que tá essa baguncinha aqui, uma receita de um bolo delicioso. Mas o que a gente pensou? Muitas amoras que ainda não estão no Clube de Receitas têm curiosidade pra ver como que são as receitas do clube. Como que é o formato, como é que é mesmo lá dentro. Então o que a gente vai fazer? Eu vou postar aqui, na sequência desse vídeo mesmo, aqui é só uma introdução, eu vou postar aqui a sequência dessa receita que a gente acabou de fazer um bolo de farofa de banana delicioso. Então você vai ver a receita completa, sim, vamos entregar de presente pra vocês, pra vocês verem como que são as receitas do clube. Então, só que lá dentro do clube tem dezenas de receitas, de café da manhã, de bolo, de sobremesa, de almoço, de janta, de tudo, doce, salgado, 100% saudáveis, logicamente, e fáceis de fazer. Então se você quiser conhecer mais do Clube de Receitas, é só ir ali na minha bio, na página principal aqui do Instagram, tem ali em cima uma linha azul, escrita Vem Pro Clube. Ali você consegue assistir, ver como é que funciona, e decidir se você quer vir pro clube fazer parte do Clube de Receitas das Amores. Então agora aproveitem aqui o restante do vídeo com a receita completa. Beijo! Sejam bem-vindas ao Clube de Receitas das Amores. Hoje a gente vai fazer um bolo de farofa de banana. É um bolo muito especial, fica uma delícia, e a Paty já vai explicar como que é feito, Amores. Tô filmando aqui os ingredientes, olha só. Tem até uma uva passa, que me parece que é opcional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como é que é a parte dessa receita? É... é só farofa e banana, tá? Tá. A base dela é a farofa. Uma farofa diferente que tu vai ensinar, né, Paty? Tá. Aqui, ó, eu tenho cinco bananas. Pode ser da escolha de vocês, tá? Na Nica, ó, essa aqui é a branca, mas tanto faz. Daí eu tenho uma xícara de 200 ml de farinha de amêndoa, uma xícara de farelo de aveia, tá? Três colheres de manteiga, canela, um ovo e uma xícara de leite. O leite a gente tá usando esse aqui, mas é opcional, tá? Vocês usam aquele que vocês tiverem. Amores, o leite, a gente consome bem pouco leite de vaca, tá? Mas vocês podem, se quiserem, vocês podem usar. A gente usa aquele ali, ele é um pouco mais caro. Vocês podem usar leite de vaca, se quiserem. E a manteiga, a gente usa a manteiga ghee, mas vocês podem usar a manteiga normal também. A manteiga ghee é um pouco mais cara, mas a gente já ensinou, Paty? Já. Já, né? Tá aqui no clube como fazer uma manteiga ghee. Vamos lá, Paty? Vamos. Então eu vou pegar a manteiga e vou misturar o farelo. E a farelo de aveia. A farelo de aveia. E a farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa. Vai ter que colocar a mão na massa, tá? Vai ter que virar pra virar uma farofinha. Vocês podem até colocar raspas de limão aqui. Eu não vou colocar porque eu não tenho limão. Ah, a raspa de limão fica bom. É, fica bem gostoso, tá? Então eu tenho que pôr a mão na massa pra fazer a farofa. Amores, agora que eu lembrei dessa receita, é que a Paty faz tanta coisa aqui que a gente... É uma delícia. Esse bolo de farofa com banana é uma delícia. Vocês vão ver. Olha... Não vou falar que é um dos melhores porque todos eu gosto, mas é capaz de ser um dos melhores, amor. O amor, a gente esqueceu aqui de um detalhezinho. Vai xilitol, tá? Ou eritritol. A gente tá usando eritritol aqui, né? É. Duas colheres pequenas. Duas colheres. Duas colheres. Ou estévia também pode ser, tá? Eritol, xilitol... A banana já é doce, mas só que pra farofa é interessante colocar um pouquinho pra dar aquele... É... Faz diferença. Faz diferença. Não é obrigatório, mas faz a diferença. Então a gente tá usando o eritritol. Duas colherinhas só. Pouquinha, não precisa colocar muito. E é isso, né, Paty? Isso. Duas colheres pequenininhas. Bem rasinhas. Ó, a farofa já tá ficando... Ó, já tá... Nossa, fica muito bom, amor. Às vezes se... É uma receita obrigatória pra fazer do clube. Ó, a receita tá pronta. Agora a gente vai pegar uma forma. Certo. Essa é de silicone, mas pode usar essas que vocês tiverem. Essas formas de pão, sabe? Aham. Assim. Daí a base... Aqui a minha é de silicone, eu não vou precisar untar, tá? Mas se for outra de alumínio, tem que untar. Aí você vai fazer uma base. Uhum. Com essa farofa. Enquanto a Paty faz a base, vocês já estão com saudade da Paty, né? Ô, Paty, dá um oi. Oi. Aí, viu? Faz tempo que a Paty não aparece. Não, oi. Tá, então faz essa base. Faz a basezinha. Daí vai pegar a banana. A banana eu cortei assim, ó. Não tão fina, tá? Uhum. Ah, tá. Vai fazendo assim, ó, uma caminha. Então não é tão fininha a banana, tá, mora? Não. Pra ficar essa textura, essa... Ah, isso aqui é tão fácil fazer e fica tão bom. Fica. Muito bom. Nossa, uma delícia. E aí, agora, ó, coloquei. Agora eu vou colocar a canela por cima. Tinha falado a canela? Tinha, né? Tá. Canela. Tá, eu vou botando canela assim, ó. Quem não gosta, não precisa. Isso. Mas combina muito pra essa receita, né? É, a canela combina com banana, tá? Tá. Daí, eu vou colocar aqui, ó, opcional, tá? Uva passas. A temida uva passas. Tem gente que gosta, tem gente que ama e que odeia. Mas vocês podem colocar ameixa. Aham. Ameixa preta. É, pode colocar outra opção. E aqui eu também vou colocar castanha. Castanha, né? Pode ser também outra coisa. Pode ser... Pode ser amêndoa. Amêndoa, castanha de caju. Aham. Isso aqui é castanha do Pará, né, Paty? É, castanha do Pará. Então, tu vai colocar... Porque essa castanha, Maurício, ela dá uma crocância, né? Isso. Você pode escolher qualquer oleosinosa. A gente gosta dessa castanha do Pará, que deixa bem picadinha, ela dá essa crocância. E essa uva passas, a gente também gosta, então é questão de gosto. E fica uma delícia dessa forma. Aí eu vou fazer outra camada. E assim, se vocês quiserem tentar fazer só com a farofa e a banana, que vocês não tiverem em casa, ah, eu quero fazer, mas eu não tenho. Uhum. Fazem, só não vai ter os... Mas dá pra fazer também, tá? Tá. Só que assim fica mais gostoso, porque fica crocância. É, desse jeito, olha... É, a gente gosta assim, né? Mais uma camada aqui, amoras. É mais uma, né, Paty? Sim. Teve a camada de baixo, a farofa... Vai dar umas três camadas de banana. Três camadas? Uhum. Tá. Termina com a banana, tá? Ah, tá. Então vai colocar mais a farofa agora. Mais uma vez e aí, por último, a banana. Amor, dá um oi, amor. Tá com fome. Dá um oi. Já tá pronto? Tô com fome. Nossa, olha. Essa é muito boa. É boa, né, amor? Essa receita. Meu Deus do céu. Delícia. E é legal fazer junto com as crianças, olha só. Eles vão ajudando. Vai fazer umas camadas. A criança vai colocando uma banana, a mãe vai colocando a farofa. Exatamente, daqui a pouco a nua vai tá fazendo junto. A pouco a nua vai tá aqui colocando. Vai ser meu ajudante, filho. Então, a Jé era uma que não gostava de uva passa, né, amor? Lembra? Eu não gostava. Se tem uma coisa que a Jé não gostava, era uva passa. E agora eu gosto. Só que eu acho que a Paty começou a colocar desse jeito, assim, no meio das cores, no meio do bolo, assim, meio que foi assim. E a Jé começou a gostar, né, amor? Igual damasco, igual chuchu. É, damasco, a Jé não gostava muito chuchu. Nossa, a Paty faz um chuchu, amor. Fala que chuchu não tem gosto, mas o da Paty é maravilhoso. O da Paty tem. Deixem aqui nos comentários, porque aqui embaixo dá pra comentar, né, no vídeo do Clube, né, amor? Se vocês querem a receita de chuchu da Paty. Parece uma coisa simples. Mas fica diferente. Ó, agora o segredinho aqui, ó, apertadinho. Aperta bem. A gente que tá falando a receita, não deixamos nem a Paty falar, né, amor? Deu. Tchau, amor. Tchau. Tá, e agora a banana. Vou colocar mais uma camada de banana. Vai acabar assim, então. É, com a banana. Então tá, a Paty já se adiantou aqui, colocou, finalizou então com canela novamente, né, Paty? É. E aí, mesma coisa, né? Fez outra camadinha ali. Isso. Daí agora eu vou pegar aquele ovo. Ah, eu tava perguntando, o que a gente vai fazer com o ovo aqui? Aquele ovo, o ovo inteiro, tá? Aham. E vou misturar com esse leite. Tá. Moras, tem mais uma coisinha que a Paty, assim, ela vai fazendo, vai acrescentando coisa. Mas tem mais uma, o que que é isso aqui, Paty? É opcional, tá? É opcional? É. Uma colher de essência de baunilha. Ah, essência de baunilha. Tá. Bom demais. Confia que dá certo. Então coloca tudo por cima, assim. Isso, assim, ó. Caramba, hein? E depois, Paty? É só colocar no forno? Forno, 180 graus, 25 minutos. Mas sabem, né? É aquela coisa, tem que ficar de olho. Cada forno é um forno. É. Mas no nosso, 25 minutos. Isso. 180 graus. Despeta lá com a faca pra ver. Aham. Já tá bom. Eu faço assim também. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Olha isso aqui, amoras. Que... Olha a cara, que delícia que ficou. Deixa eu mostrar por dentro, que a gente cortou pra vocês verem bem, ó. Então essa daqui é a torta de farofa de banana. Ficou uma delícia. Olha só. Isso aqui não tem erro. Façam. Tiram foto. Posta lá no story. Marque a Jessica Penseleve no Instagram. Que ela vai ficar muito feliz em ver o que vocês estão fazendo. E essa daqui não tem erro. Isso aqui fica uma delícia. Tá bom, amoras? Um beijo a todas. Um beijo a todas.